As forças sírias apoiadas pelos Estados Unidos anunciam a derradeira ofensiva contra o autoproclamado Estado Islâmico. A operação decorre na parte este da Síria, em Bagus, junto à fronteira iraquiana, onde situa aquele que é considerado como o último dos redutos jihadistas. O porta-voz das chamadas Forças Democráticas Sírias, que integram também curdos, divulgou isto mesmo numa rede social, precisando que está em curso a batalha final contra cerca de 500 combatentes. Segundo Mustafa Bali, a maior parte tem nacionalidade estrangeira. Haverá também várias centenas de civis na localidade de Bagus, o centro das operações. O presidente americano diz que espera anunciar uma vitória completa durante a próxima semana.